Os agentes do relevo São a maior sensação Eu estudo terremoto Tectonismo e erosão Fala aí Eduardo S. Bicuabalou O vulcão nada mais é Que lava a vinda lá do chão Aproveito o empalo Aproveito o empalo Independente de um arraso Erosão eu te falo Você vai estar ocupado Erosão eu te falo Você vai estar ocupado A geografia é A geografia é Simplesmente sensacional Simplesmente sensacional Eu aprendo tudo aquilo Eu aprendo tudo aquilo Que se passa no jornal Que se passa no jornal Fala aí Eduardo Fala aí Eduardo Fim!